O motivo da tua angústia é que você não está entendendo porque o Senhor te tirou daquele lugar Porque o Senhor te tirou daquela posição, daquela situação, daquela fantasia que você estava vivendo E o Senhor te diz assim neste momento Eu tenho preparado um novo tempo pra você E por isso que eu permiti que você saísse daquele lugar Porque se você continuasse naquela situação, naquela posição, naquela fantasia Você iria continuar vivendo da mesma forma E eu tenho preparado um novo tempo pra você E pra que você vivesse esse novo tempo, eu precisava te tirar daquela situação Eu precisava te tirar daquele lugar Eis que eu te preparo um novo tempo e você não tem entendido o meu mistério Mas eu te digo, da mesma forma que eu permiti que você saísse daquele lugar Da mesma forma que eu permiti que a tua vida não continuasse daquela forma Ali naquele lugar, estarei eu permitindo um novo tempo em tua história Apenas espera o meu mover Porque muito em breve tu irás me agradecer Por ter saído daquela situação, daquele lugar, daquela posição e daquela fantasia que você estava vivendo Deus te abençoe